Olá meninas, olá meninas, eu sou a Fran e hoje começa mais um diário escolar pra vocês. Gente, faltou luz aqui no bairro que a gente mora, teve um apagão, a Bela até falou comigo que voltou agora na escola, estava sem luz e nossa luz vinha e faltava, voltava e faltava. Pensava que ia queimar a luz. É, foi bem chato e a gente soube que faltou em vários bairros próximos daqui também, né, Mão Mauro? Foi. E agora a gente vai arrumar a mochila, arrumar a lancheira e partir pra escola, porque quem tá acompanhando, né, o diário escolar agora nesse cenário novo, aqui no apartamento, fiz vídeo explicando a nossa mudança, a gente vai de balsa pra escola e a balsa tem horário. Então a gente tem que se programar direitinho pra tá lá no pier na hora da balsa, né, passar pra gente não perder. Mas é muito bom, gente, tão fresquinho, sabe, a paisagem é tão linda, é relaxante. E de balsa, né? Muito. E a Nina já fez os trabalhos de casa, porque ela tem essa disciplina de todo dia fazer o trabalhinho de casa, aí ela tenta fazer sozinha, quando ela não consegue, ela me pede ajuda e fica mais fácil, né, do que acumular um monte de trabalhos, né, aí a pessoa acaba se perdendo, ir pra escola sem o dever de casa pronto é muito feio. Mas não é dever de casa, lá na escola da Nina a professora tá chamando de lar doce lar, porque ela explicou que as crianças quando falam é dever de casa, falam assim, eu não moro em casa, eu moro em apartamento. E aí pra não ter questão é o dever do lar, gente. Eu achei que ficou legal assim. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, vamos ver, né, a Nininha já arrumou, desde o outro ano, gente, porque a Nininha, ela arruma a mochila dela e depois eu confiro, pra ver se tá tudo certinho, né? Eu esqueci de ouvir. É, mas a Nina tem a responsabilidadezinha dela de arrumar. É, a agenda hoje é terça-feira, dia de matemática, ciências e inglês. Inglês é sempre no último tempo, né, Nininha? E aí temos o livro de matemática, de atividades suplementares, porque o outro livro de matemática fica na escola, o livro de ciências e os livros de inglês, que nunca saem da mochila. Só quinta-feira que não tem inglês. E os cadernos, Fran? Fran, quem acompanha o Diário Escolar, já me ouviu falando que os cadernos ficam na escola. Gente, graças a Deus, eu amei isso, porque a mochila ficava muito pesada, muito pesada. Ano passado não era assim, mas esse ano eu achei super legal essa ideia. Os livros que não vão ser usados, né, que não tem trabalho de casa, ficam na escola, eles só mandam quando tem trabalho de casa, quando precisa estudar, né? Até porque o caderno esse ano é o grande, né? Sim, porque esse ano ela tá usando o caderno grande, universitário. Até ano passado eram aqueles caderninhos pequenininhos, né? E os cadernos... Mas melhor o grande. Melhor o grande, né? E os cadernos estão ficando na escola. Então a mochila não está mais com aquele peso todo que eu falava, né? É o casaco, o casaco vai todo dia. Mas, nossa, com esse calor, tá no Rio de Janeiro... Pois é, gente, é um calor que a gente quase não aguenta. Mas na sala de aula eles têm um ar-condicionado bem forte, né? Ó, ó, fica no 23, fica no 20. É? No 23? O que é ótimo, né, gente? Porque ninguém merece ficar sentindo calor, né? E aí elas levam o casaco todos os dias pra não sentir frio. Então é isso. Agora arrumar a lancheira e descer... Eu hoje vou descada, gente, eu conto pra vocês... É... pra pegar a balsa. Já falou. Porque faltou luz. E é. Ai, então vocês já sabem, né? E o lanchinho de hoje é tangerina. A Nina gosta muito de tangerina. Suco de laranja e pãozinho com queijo. Estamos saindo pra escola. Cadê o pessoal? Eles vão do elevador, eu vou de escada, porque... Deixa eu descer rápido, gente, que tem horário pra balsa. Lá embaixo eu falo com vocês na balsa. A gente pega uma balsa pra atravessar e depois a gente pega a outra pra ir pra escola. Sim. E a outra já tá vindo. É. Já põe uma fechinha. Nós estamos na balsa que nos leva à escola. Fica muito pertinho. Quando a gente desce da balsa já tá alguns passos da escola. E a gente aqui tá tão feio. É. Dei uma passadinha aqui no shopping pra resolver umas coisinhas. Tô tão cansada, com uma vontade de voltar pra casa logo, mas tem que esperar a balsa. A balsa tem horário pra voltar. Bel! Tava me vendo não, gente. Tava me vendo não. Tava me vendo não. Oi. Oi, nininha. Chegaram juntos? Sim. É? Chegando da escola, seis horas da tarde, Isabel. Eu fui no cinema. Eita, que vidão, hein? Sozinha. Mas fui. Primeira vez no cinema sozinha? Não. Quarta já. Eita, e tava sozinha de verdade? Tinha muita gente. Tinha muita gente no cinema, terça-feira de tarde? Cinema nunca tem ninguém, ô Bel. Esse foi o premiado e tudo mais. Sério? Gente, olha os dois. Comendo pipoca. A Bel estuda de manhã. Sai da escola uma hora. A Nina estuda à tarde, porque não tem horário pra Nina de manhã. É, eu não estudava. É, porque ficaria mais fácil. E nem tem horário pra Isabel à tarde. Então, Bel estuda de manhã e Nina estuda à tarde. Só que elas chegaram da escola juntas. Meu Deus. Que disposição. Saiu daqui seis horas da manhã, foi pra escola. Saiu da escola, foi pro cinema. Tudo bem que... Eu queria sair de cartaz. Tudo bem que é uma coisa legal, mas, gente, que disposição. Tá cansada. Tô. Desde seis horas da manhã... Mas subiu escada. Ainda subiu escada. Dezessete andares de escada. Mas também com dezesseis anos, eu saía de casa às cinco horas da manhã. Pegava o ônibus. Ia pro centro da cidade, que eu estudava no colégio Júlia Kubitschek. Meu Deus, você é muito boa. Oi? Oi, Nina. E algum dia você vai esquecer o nome da escola que você estuda? Não esquece, gente. E eu fiz o ensino médio lá, a formação de professores. E só o primeiro ano eu fiz meio período. Depois do primeiro ano, era o dia inteiro, porque já fazia estágios. E eu chegava em casa às sete horas da noite. Todos os dias. Mãe, voltava às cinco horas da manhã. Eu ia às... Eu ia às... Eu acordava às cinco da manhã, pegava o ônibus às seis. Chegava na escola às sete, ficava lá na escola, depois ia pro estágio à tarde, tudo lá. Pegava o ônibus de volta às seis horas da tarde, chegava em casa às sete horas da noite. Todos os dias. Chegando engarrafamento, ônibus lotado. Então, gente, saindo da escola e pro cinema, tá bom. É, a gente andou logo da boa. Andar de balsa. Maurício, se a gente andasse de balsa? Ah, ia ser ótimo. Eu também pegava ônibus pra Maracanã. Eu também lembro o nome da minha escola, Nena. Cefete. É. Ali no Maracanã e sete da manhã também. Ônibus lotado pra voltar. Ônibus lotado. Com chuva. Eu chegava às sete, não. Chegava às nove, às dez. E era complicado, gente. Eu entrei na escola com quinze anos, né? E eu já fazia isso tudo sozinha. Então, era bem cansativo mesmo. E como foi a escola, Nena? Legal. Foi tranquilo? Uhum. Então é isso, gente. O Diário Escolar vai ficando por aqui. Alguém quer passear? Né, Dudu? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.